Recentemente, o policial lá em São Paulo da Rota foi alvejado e, segundo a notícia, foi por um sniper. Então, há pouco foi falado sobre as lunetas dos traficantes que não têm muita efetividade. E é possível que ele tenha conhecimento sobre armamento, sobre tiro de precisão? Vocês conseguem dar essa informação? O que vocês acham sobre isso? A imprensa divulgou o sniper do tráfico. Qual aquele toque de sensacionalismo da imprensa, fazer uma machete forte e tal? Por favor, Rocco, fala aí. Em relação a isso, eu acho que foi um sensacionalismo mesmo, em relação a essa parte, dizer que o cara é um sniper do tráfico. O que pode ter acontecido é o cara ter dado alguns tiros e um desses tiros pegou nele. Entendeu? Então, eu acho que é mais viável por essa situação. Entendeu? Então, dizer assim que o cara foi pego. Com que arma que ele atirou? Parece que o tiro foi de 9 milímetros. Uma distância de 50 metros. Entendeu? A maior coisa se você pegar uma Glock rajada, um vagabundo pegar uma Glock rajada, é uma porrada de tiro na direção do policial. Um desses pode pegar. Eu, quando fui baleado, na situação que eu fui baleado, o cara deu três tiros, mas só um pegou. Então, não tem esse tipo de situação. Um vai pegar, né? O cara deu sorte. É, e se você voltar... Muito mais sorte do que habilidade. É lógico que tem, não vou dizer que não tem a gente experiente ou habilitada, como, por exemplo, eu vejo um desperdício muito grande de ensinar um militar e daqui a pouco jogar aquele militar na rua. Deus o dará. Sim. Entendeu? Então, você pega um cara que é experiente, termina o seu tempo, joga ele pra um canto, não dão a oportunidade de seguir a carreira dele. Então, isso pode acontecer também. Como também pegamos muito pessoal que veio de fora do país, na época da Maré, os angolanos. Eu peguei um angolão lá que a gente prendeu ele. Ele era das Forças Especiais de Angola. Veio fugir lá do país e veio para o Brasil, veio parar dentro da favela da Maré. Então, é lógico que o cara tem um conhecimento. Então, eu tô falando o seguinte, conhecimento, você não vai subestimar teu inimigo. Mas, pelo que eu tenho visto, eu não tenho tanto conhecimento assim como o pessoal fala aí, como o sniper do tráfico. Eu acho que é muito difícil. Você, o que você acha? Eu acho que o estagiário lá, ele se empolgou, ele se emocionou e escreveu isso, né? Não tem o mínimo fundamento, nove milímetros. Cinquenta metros. Isso aí é um tiro. É o que vocês falaram aí, pô. Se eu começar a disparar uma arma aqui, pro alto, com o Steve Wonder atirando, pro alto vai acertar em alguém, uma hora. Dar o troféu pra ele. O Steve Wonder foi foda. Pô, minha amiga. É, mas é a realidade. Aqui, ó. I just call, pá. You say, I love you, pá. Pô, matou o infeliz. Uma hora ele vai acertar. Pô, com todo respeito, eu acho que o Andy admiro muito. Grande. Sensacional, cara. Grande músico, né? Mas, cara, o que? O tiro de precisão. O tiro de precisão, você tem que ver, o alvo, fazer um tiro naquele alvo, a tua regulagem ali, a sua observação corresponder àquilo ali, eventualmente acertou, aleatoriamente acertou, pô. Tá aquele, pô, pô, Ronaldinho, né? Copa, bateu aquela falta contra os ingleses lá. Sim. Aquilo foi um tiro de sniper. Há quem diga que foi, entrou, ele não, ele queria cruzar a bola. Mas, pô, a gente conhecer, pô. Conhecendo o Ronaldinho, o Gaúcho, sabe que aqui não tiro de precisão. Habilidade. Agora, o cara deu um... Pra ele foi ótimo, né? O sniper do... Provavelmente o... Acredito, né? Que o estagiário lá foi demitido. Foi nada, vendeu uma chete pra caramba, teve muito clique e cumpriu a missão dele. Deveria, deveria ser demitido. É... Ou voltar pra universidade. É... Mas isso é um risco, né, cara? Isso aí aumenta o risco da atividade policial. A partir do momento que o seu oponente ali, né? Se o opositor tá com equipamento superior, tá em quantidade superior, e se tiver habilidade superior, dificulta demais o combate, né? Sim. Acho que essa habilidade superior, é... Ainda não temos esse cenário, né? A polícia sempre tem levado vantagem quando atua, quando atua planejado, tirando a covardia, né? Que é um caso desse. A viatura tava passando, a polícia nem tava trocando tiro nem nada, foi alvejado e infelizmente morto. Mas tem que se preparar que... A evolução... Ah. Né, deles, né, se você ignorar que o vagabundo também não evolui, então, meu irmão, você tá sendo muito mais burro que ele. A gente brinca aqui, mas... Deus queira, que as TTPs não cheguem. Não, e aí eu fiz essa introdução pra levar a nossa conversa pra experiência que o Roca e o BOP, né, e a Polícia Militar, acabou enfrentando aqui no Rio de Janeiro, aqui nas favelas ali da Maré, na Vila do João, na Vila do Pinheiro. Você citou os angolanos, né? Isso. Um dos principais características do atirador designado, o atirador de combate urbano que seria, por exemplo, você vê muito nas favelas complexos do Alemão, Rocinha, Maré, em alguns pontos, seteiras, são aqueles muros de concreto, onde eles põem o cano de PVC, ficam obrigados ali atrás dando tiro, né? Eles abrem uma linha de fogo em determinado local ali que qualquer um que passar por ali vai tomar tiro. Então, o atirador, ele tá ali pra justamente inibir essa ação, que ele consegue colocar o tiro dentro daquela seteira. Então, se o vagabundo pensa que tá ali tranquilo, atrasa o muro na seteira, se tiver um bom atirador ali, um atirador treinado pra isso, vai colocar todos os tiros ali dentro daquela seteira. Dá pra acertar ele ou só afasta ele daqui? Não, dá pra acertar. E é aquela situação, é lógico, quando o tiro bater, se for um tiro direto, vai pegar nele, né? Ou se pegar na parte interna da seteira, onde tem o concreto, também há o estilhaçamento secundário, o estilhaçamento, vai pegar em qualquer parte dele. Então, essa é a função também do atirador designado, é inibir essa ação das seteiras. Sim. Nesse caso, não neutraliza ele, né? Mas vai tirar ele daquele ponto, privilegiado de tiro. Pode até neutralizar. Ou até tirar de circulação a própria arma, como já houve tiro de, do tiro pegar na arma que estava na seteira. Sim. Entendeu? Então ele inutilizou a arma. Sim. Isso já aconteceu comigo. Bom, vamos lá. Já foi. O camarada falou, irmão, sobre o... Os camaradas que não são aproveitados, né? Ah, não. Eu falei isso ainda mais cedo, lembro. Essa situação de os caras especializarem os caras e terminar o tempo deles e jogar ele na rua. E guiar o cara, né? Aí o que acontece? Os pessoal tem família, de repente tem filhos. Dificilmente só prendeu a situação do exército, o combate, treinamento, militarismo. Muitas vezes quem está nessa situação não se especializou em alguma coisa para poder dar prosseguimento aqui fora. E quem é o maior aliciador deles é o tráfico. O cara aprende a combater. Não tem mais espaço no exército. O cara está na polícia sem fazer prova. Às vezes o cara não consegue a aprovação. Ele vai ter emprego na segurança privada e vai ter essa oferta. Sem querer passar a mão na cabeça dele, que não justifica, né? Mas o cara que já tem ali uma... uma certa tendência a querer o mais fácil, infelizmente. É por isso que agora os cursos de operações especiais só estão estabilizados, né? Só quem tem estabilidade, né? Não, lá não. Continua fazendo curso de comandos, não. E a pergunta novamente do camarada aí falando sobre os guerreiros que não são aproveitados na força. Não, ele está lamentando, né? O Davi Mello. Ele lamenta sobre os cabos de soldados que foram formados e foram para a reserva logo depois, né? E que poderia ter sido melhor aproveitado. Davi Mello, né? É, Davi Mello. Em última análise, quem perde é o país, né? Perdeu um recurso humano desse porte, né? Com uma formação incrível, um gasto extremo, né? Para formar um combatente de operações especiais, tem um custo. O custo é alto. E, para ele ficar tão pouco tempo, eu, assim, do meu P.O. aqui, o que eu vejo, né? A solução seria, por exemplo, concurso público. Seja soldado comando do exército. E aí, ele presta o concurso, entra, faz o curso de comandos, e tem um plano de carreira, vai até, sei lá, a tenente, o capitão, sei lá. Esse seria o ideal, né? Mas do jeito que está, realmente é complicado, né?